Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vazio ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai, 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 vai Quem quer batalha boa, grita sangue Sangue Iê, iê, firmeza família, boa noite, levanta a mão aí quem gosta de rap nacional, certo? E aí, se a batalha tá no tempo, gente, roll, 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 roll Iê, 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 cê vai cantar sertanejo, Rick Renner Cê é Kenai, cê fica no chinelo e não é Kenner Cala sua boca, aqui cê não engana, esse é problema E mano, cê é garota, e veio de Ipanema Olha essa cromia, meu mano Cala sua boca, que aqui é sem engano Mano, eu também vou atacar tu Eu te ataco, tipo samurai, o meu chinelo é de bambu Meu mano, e você não entende, cala a boca Até porque é bambu, mas sua mente é oca Cala sua boca, cê idiota A sua mente é oca, toda aldeia nem vou falar que é de oca Tá entendido? Foda-se, até que as gêmeas tá suave Assim ó, eu vim de Ipanema mesmo e caiu na candeia Tá com inveja porque na tua cidade tu não conseguir a praia Aê, cê tá ligado irmão, só no desfile Agora sabe que eu te exorcizo, eu tô tranquilo Adquire essa rima, essa ideia que é boa Eu acho amigo que você veio rimar à toa Aê, a rima é muito louca Tá engasgando freestyle porque cê tá com a piroca dele na boca Aê, cê tá ligado irmão, nós tô um amigo Agora bateu de frente aqui, cê tá fudido Só que tá me atacando porque cê quer ganhar a poteia Eu acho amigo porque você já tá sem ideia Demorou então se arme Pode ter certeza aqui na humildade Falou de quem nem demorou a que você boia Olhando a cara dele Que nóia Aê, demorou que eu vou improvisando Pode ter certeza que você só tá decorando Porque na derrota eu não emperro Seu boné do basquete eu sou lebrão E na batalha eu te enterro Aê, cê não vai ganhar de mim Cê sabe camarada que eu já chego aqui no clínio Demorou que eu já chego improvisado Sua blu de nada do exército vai perder Então marcha soldado Aê, cê não vai ganhar de mim meu truta E segue uma pesada E de você dá dó Só que os dois é tempero de quebrada Não é que é nem que é nóia É caldo que nóia Aê, demorou que eu chego aqui na improvisada Estilo tempero e eu falo de quebrada Até porque rima representa o Barcelona Estilo tempero, cê não me ganha nessa zona Sazon, sazona, cê tem que entender Camarada eu faço um verso e agora aquece um tio Porque aqui você vai morrer Sua blusa é deserto Só que o rap você não serviu Aê, aê, aê É sazão, sazona Fica quieto, punheteiro Porque é na zona onde você ganha seu dinheiro Aê, ainda quer voltar rimando Brincando com as palavras Sempre mantendo o verso insano Então marcha soldado Cabeça de papel Olha só, perdeu pro Kenai E também pro Fael Aê, a mesma pessoa As duas, cê sabe mano Que isso aí já são até escolhas suas Mas aê irmão, você no rap tá excluído Ninguém te suporta Tentou entrar pela janela e bateu com a cara na porta Mas que contradição É que nem ele querer voar E no final ficar no chão É, duas pessoas Aqui cê é forte Sexual personalidade Ativa depois da meia-noite Aê, e pra mim você é porco Cê fala de zona Eu toquei a zona de conflito Pela de conforto Então cala a sua boca Você me importa Né zona de conforto E rima boa Aqui cê não comporta E eu taco cê na janela Enquanto cê bate com a porta Por isso que meu mano Aqui ninguém te importa Meu mano Cê fala de sazão legal Mas você rimando com esse focadrão Dá pra ver que a sua rima tá sem sal É o seguinte Cês vão escolher os dois melhores Pra mais um bate e volta, certo? Então vamos gritar com muita intensidade Pra um som Barulho para as rimas do Adolfri Pio Então é Kenai e Pio Certo no bate e volta Pra fechar a primeira fase É o seguinte galera Eu não tô sentindo vocês gritando Pra votar mano Isso é muito importante Pra definir resultado mano Muitas vezes Acaba sendo injusto Por conta da Falta de vontade de vocês gritar Ajuda a voz Certo? Vamos lá Que começa Pio 30 É bate e volta Pio bate e volta Eu quero ver Eu quero ver Chega geral na vibe E vem uou 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 Ei 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 Estilo caldo Pode ir pra Ei ei Estilo caldo Mas de você dá dó Nem vou falar que você é galinha Que se afonda no popó Mas calma Que eu já chego É sem pudor Nocaute na sua cara É o popó que é lutador Não fala de galinha Pra que é vagabundo As mina fala Que tu é galo Goza em 5 segundos Bagulho é muito louco Quem falou de caldo Foi o outro amigo Acho que você Tá até me confundindo Demorou minha rima Que é inteira Só que o seu flor Tá muito morto Deve ser da galopeira Aê Demorou que aqui Eu vou no embalo Cê tá com a poeira Seu flor aí Vem de sangalo Então tá beleza amigo Cê sabe que agora Que você vai ficar fudido Tá ligado mano Aqui sua rima é de enfeite Eu como evito sangalo Tu fica olhando E no final pega a Cláudia Leite Demorou sua ideia Cebosa Eu pego ela Porque ela é mais gostosa Aê A Cláudia Leite Dá muito trabalho Cê sabe que agora Na rima aqui Eu não abacalho Pera Ele falou que pega A mais gostosa Ele falou que pega A mais gostosa Porque é cebosa Aê Vou explicar algo No instrumentão Quer dizer que ele Sobe o pau de sebo Por 50 real Agora eu vou somar Até porque Agora eu vou te dar Sabe por que eu vou te matar Eu falo que pego A Cláudia Leite E o trouxa O Pablo Vittar Não pego sua mulher Porque eu não sou talarico Agora eu já te explico Bagulho é muito doido Você é chacota Você pega ela E Lady Gaga Lá fazê-los troca-troca Não tem terceiro família Aqui já vai sair Vamos lá Barulho para cima do Péu Que vai Que vai Próxima fase Palmas pro Péu aí Péu aí Péu aí Péu aí Péu aí Péu aí Péu aí